Música 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 Mas você em casa aí também A nossa campeã A nossa levada o cavalo A nossa ira o super ação A nossa é o sub-árvara Esse é o avião do campeão que vem a unir Muito respeito Com muita qualidade e muita emoção Música Vai subir, vai subir, vamos lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 A razão da imaginação, Deus investe um milhão Sempre que é planilhado, o medo invade, faz arrepiar Os pelos lindos, faz um turmo ar Não deixe o fim, sombra natural Ao fechar os olhos, se torna real O medo invade, faz arrepiar Os pelos lindos, faz um turmo ar Não deixe o fim, sombra natural Ao fechar os olhos, se torna real Viajei, confiarei no infinito Meu mulher, a arte do sonho, o coro e o ver Pois como posso ser o impossível Naquela personagem se encontrei Na magia da história Eu voei, voei, voei Cremeando amor, da moia a paz No meio de eu, no nosso não se faz Não vai pender capria, a vida se refaz Sou caminhão, com corpo e arma Tem carca e vaca, na minha raiz O tático é ser fiel E nesse meu país Almeida é mais feliz Sou campeão O campeão A idade da terra Almeida é mais feliz O tático é ser fiel E nesse meu país Almeida é mais feliz Vestima agora! Ó meu pai, nosso irmão A luta do rei que te mandou E me peça Você